Vamos aprender a mudar todo o mundo. Eu preciso conhecer as 12 notas musicais. Vamos dividê-la? Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó. Eu coloco isso num círculo. O que é um círculo? Não tem ponta, claro, e não tem fim. Então você vai sempre girando as 12 notas musicais. Compreendeu? Preciso entender bem. Quando eu estou num círculo, no sentido de subir, é no sentido do relógio. Então, no sentido de subir, se eu falar DC, é no sentido de anti-relógio. Bom, quando eu vou mudar a tonalidade de uma canção, basta eu pegar os seus acordes. Se eu vou tocar uma música, vamos pegar aqui um exemplo do Parabéns para você, a música bem fácil, que todo mundo conhece. E eu aqui, tenho ela tocada, vou colocar ela em apenas 3 acordes. Então, vou tocá-la em um som maior. Parabéns para você, minha cantada querida. Muita felicidade, nos amo de vida. Eu coloquei ela em sol maior. Eu utilizei aqui os acordes. Sol maior, Dó maior e Ré maior. Também, utilizei um acorde de infinito de dissonância, que é o Sol com a sétima menor. Sol 7. Vamos pegar então esses 4 acordes. Eu quero mudar a tonalidade da música. Eu vou precisar do círculo das notas musicais. Bom gente, lembrando que eu tenho a palavra nota, E eu tenho a palavra acorde musical. Isso tudo já foi explicado. Então, eu preciso. Quando eu mexer em um acorde, eu vou pegar apenas a nota principal. Então, se eu fiz um G Sol maior, a nota principal é o Sol. O Dó maior, C. O principal é o Dó. É a tônica. Então, é essa tônica que eu vou alterar. Eu vou lá no círculo, então no Sol maior. Eu pego a letra G. Vou na nota Sol. O que eu quero fazer? Eu vou subir no tom. Relembrando, a cada um puro que você dá nas notas é meio tom. Se você der dois puro, um tom. Três puro, um tom e meio. Quatro puro, dois tons. E dois tons e meio. Cinco puro. A gente vai sempre mexer na mesma direção. Sempre com esse que você vai mais trabalhar. Você não vai precisar trabalhar. Eu quero subir essa música três tons. Cinco tons. Oito. Não. Não tem isso. Vamos descobrir uma curiosidade. Vocês vão ter que ir no círculo essa informação. Vou tentar passar o mais claro possível. Quando você pega a nota Dó principal no círculo. Anda pra frente três puro. Seis puro. Seis puro. Seis puro. Você estará andando três passos pra frente. Você está no Dó. Vai parar no passo segundo. Se você não pega esse mesmo Dó. E anda pra trás. Seis puro. Três tons. Você vai parar no mesmo lugar. Então, quando você faz andar pra frente três tons. Pou pra trás três tons. Você vai parar no mesmo lugar. O que eu quero dizer com isso? Que o limite pra você mudar o tom de uma canção. É até o dois tons e meio. Então, se você quer mudar a voz. Achar a voz necessária pra você. É meio. Um tom. Um tom e meio. Dois e meio. Então, é sempre isso. Então, voltando ao parabéns. Eu tinha um só. Eu não vou mexer aqui no instrumento. Porque essa teoria serve pra qualquer instrumento. Violão, teclado, cavaquinho pra acabar. Depois eu mostro o instrumento. Primeiro eu faço no papel a mudança. Então, eu coloco lá as notas. G, C, D. O G7. E logo abaixo, eu vou mudar um Dó assim. Então, eu pego a letra G. Vou no círculo. E dou dois pulos na frente. Fica no Sol. Você pula a frente. Vira um Sol sustenido. Outro pulo. Vai dar um A. Você pula no A. Você tá com um Dó frente. Todos os acordes também terão que andar no Tó. O que acontecer com um acorde vai ter I. Vai acontecer com os outros. Então, você vai pegar o C. A partir do C. Você pega a letra C com nota Dó. E anda dois a frente. E Dó, Ré. Dó, Dó, C, T, Ré. Vamos pegar o acorde Ré. Você pega a nota Tórica. Ré. Pula pra frente. Ré sustenido. Mi. É o Mi maior. E agora o Sol 7. O mundo não aperta nada. Tudo que tiver na frente do acorde. Sol 7. Sol menor. Sol menor com o sétimo. Aqui de nota. Sol com o 9. Continua pegando a nota principal. Sol. Nós já vimos que o Sol com o 9 na frente é o Lá. Então, você vai fazer o Lá. E tudo que tava na frente do Lá. O Sol, que é o 7. Você vai repetindo. Então, vamos lá. Tó. Sol 7. Vai ficar o Lá 7. Um tom assim. Deu pra entender? Eu mudei a tonalidade da música. Se eu andei dois turnos, eu andei um tom. Vamos ver como é que fica na voz. A música agora eu vou tocar em um tom assim. O Sol ficou um pouco mais forçado também. O Sol tava mais confortável. Então, é o pior erro. Mas aí, aí é um. Posso subir um tom. Vou descer lá um tom. Vamos ver como é que fica. Um tom abaixo do Sol. Verifica aí. O Sol, um tom abaixo, vira o Fá. O Dó, um tom abaixo, se der mal. O Ré, um tom abaixo, Dó. O Sol 7. Vai virar Fá 7. Vamos verificar como é que fica na minha voz. Em Fá maior. Então, eu decimo o Dó. O Sol. Parabéns pra você. É a graça querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. E aí? Ficou mais baixo, né? Tô preso. Então, eu descobri que o Sol maior é o perfeito pra mim. Um tom assim, mano. Um tom abaixo. Dá pra cantar? Dá. E muitas vezes é assim. Quando tá cantando em algum lugar. E muitas vezes acontece isso. Tá cantando junto com outras pessoas. Com uma voz feminina ou no outro. Com uma voz grave. Mais aguda. Isso é normal. Se eu cantar sozinho, eu procuro colocar totalmente o meu tom. Todas vezes a gente tem que sacrificar. Principalmente quando toca na igreja. Você tem que colocar um tom onde as mulheres possam cantar. Essa é a minha opinião. E na maioria, quem canta é só as vozes femininas. Os homens têm inseguros em cantar. Então, quando eu canto, muitas vezes eu tô fora do tom das mulheres. Então, existe essa diferença. Cada um tem um timbre. Cada um tem um tom. Mas tem um padrão. Os homens e as mulheres. Seguem um certo padrão. Então, se eu cantar música em sol maior. Geralmente, nas mulheres. Eu tenho que subir dois tons e meio. Ou descer dois tons e meio. Se eu toquei parabéns em sol. Dó e Dé. Para as mulheres. Eu vou cantar. Vamos lá para essa ideia. Sol e lá. Se eu subir. Vai ser Dó. Quarto e Sol. Bom, essa é uma experiência que eu vivo. Quando eu pego as cantoras femininas. Eu altero o tom da música dela para o meu lugar. Geralmente, dois tons e meio. É por aí. A ideia é essa. Vamos dar tom. Agora. Tem que exercitar. Você tem que pegar um circo. Tem que pegar algumas canções. Eu dizer que parabéns. Uma coisa simples. Vocês vão pegar lá. Pegar um campo harmônico. Dó maior. Ré. Menor. Muito menor. Fá maior. Sol maior. Lá menor. Tem um Si menor. Diminuando. Se você pegar um campo harmônico. Eu vou treinar em cima deles. Eu vou subir um Tó. Eu pego todos os acordes. E logo abaixo coloco um Tó assim. O Dó vai virar o D. O D menor vai virar o M menor. O D menor. Fá sustenido menor. O Fá. Sol maior. Lá. O Sol. Lá maior. Lá menor. Vai virar o Si menor. O Si menor. Vai virar o Dó sustenido menor. Sétima quinta menor. Não importa se você sabe ou não fazer o acorde. Não importa. Mas para poder mudar você vai conseguir. Essa é a ideia. Então pega os campos harmônios. E fica alterando. Mentor. Mentor. Aprenda a utilizar os cílios das duas novas. Para frente e para trás. Pega em canções pequenas. Com poucos acordes. E passa essa mudança. Muda primeiro no papel. Quer mudar aqui no violão? Então dá. Um exemplo. Novamente. Um parabéns. Eu toquei Sol. Vou colocar o Sol e testando. Cai o Dó. Vou colocar aqui o Dó e testando. Cai o Dó. Vou colocar aqui o Dó e testando. Cai o Dó. Vou colocar o Dó e testando. Cai o Dó. Vou colocar o Dó e testando. Então assim fica mais fácil para eu entender. Para andar para a esquerda. É descer. Andar para a direita. É só a boca e subir. Então no primeiro exemplo eu dei subindo em Dó. Então todas as posições tem que subir duas casas na frente. O G. Vai pular. Uma, duas. Aonde caiu. O Lá maior. O Dó que vai na terceira. Uma, duas. Tirada quinta. Então Ré maior. O Ré. Muda a frente. Vai para sétimo. Então. Pô. Sol. Lá maior. Lá maior. Ré maior. Mi maior. Então cada casa no braço é meio tom. Cada casa. Você pega um desenho inteiro e muda. Mas vai chegar um momento que o resultado não é. Mi maior. Eu quero descer um tom. E aí vamos para onde? Não tem mais casa para descer. Não tem mais casa. Eu tiro o testando e caiu. Vai cair só um. Não tem. Então. Para quem não tem experiência ainda. Muita convivência com isso. Vai ter que fazer primeiro no quartel. Coloque o espírito. Vá no círculo. Coloque ele ao seu lado. E faça alteração. de acordo consigo. Ok? É bom fazer exercícios. Nem sempre está tocando. É preciso escrever. Tem que ser criativo. Tem que ser disciplinado. Enquanto a isso. A convivência. É isso que vai te dar reflexo. De um dia você tocando a música em sol maior. Não precisa na hora. Deixando subir um tom. Para você conseguir. Você tem que acostumar com esses acordes. A convivência com os campos harmônicos. O que manda na música? Campo harmônico. Um é o caso agora de eu falar. Mas vou falar ainda. Vou fazer um vídeo só para ele. O campo harmônico é a mágica do mundo. Mas para chegar nele eu falo. As teorias que eu estou passando. Tem que ser bem estudado. Se não pira. A música te dá um desafio. Você se perde. Mas dependendo de mim. Nós dois juntos. Vamos dar certo. Aos poucos vou passando. Paciência. Meu método é diferente. É um método de... Eu gosto muito de conversar. De incentivar. Mas só depende de você. A minha parte eu vou fazer. Gente. Fiquem por aí. Estamos juntos. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.